Já há algumas semanas estamos tratando sobre a Santíssima Trindade. Deus é um só, mas em três pessoas. A Trindade Divina é um insondável mistério. Por um lado, se baseia na unidade das três pessoas. Por outro, se desenvolve numa diversidade pessoal do Pai e do Filho e do Espírito Santo. De que modo Deus é Pai? Veneramos Deus antes de mais nada por ser Pai, porque Ele é o Criador e se encarrega das Suas criaturas cheio de amor. Além disso, Jesus, o Filho de Deus, nos ensinou a considerar o Seu Pai como nosso Pai. Diversas religiões pré-cristãs já conheciam o título divino de Pai. Até mesmo antes de Jesus, no livro do Deuteronômio e Malaquias, Deus já era abordado como Pai em Israel. No livro de Isaías, capítulo 66, Ele é comparado a uma mãe. O Pai e a Mãe representam na experiência humana a origem e a autoridade, a proteção e o sustento. Jesus nos mostrou como Deus é realmente Pai. Quem me vê, vê o Pai. Na parábola do Filho Pródigo, Jesus toca no profundo desejo humano de um Pai misericordioso. Então, quem é o Espírito Santo? O Espírito Santo é a terceira pessoa da Santíssima Trindade e é da mesma grandeza divina que o Pai e o Filho. A realidade de Deus em nós atribuímos à ação do Espírito Santo. Como está escrito em Gálatas, capítulo 4, Deus enviou aos nossos corações o Espírito de Seu Filho para Ele nos aperfeiçoar totalmente. No Espírito Santo que recebemos no batismo e na confirmação, podemos chamar Deus de Pai. A partir destes dois questionamentos, perguntamos, Jesus é Deus? Ele pertence à Santíssima Trindade? Jesus de Nazaré é o Filho, a segunda pessoa divina a qual nos referimos quando rezamos, em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Ou Jesus era um vigarista quando se apresentou como Senhor do Sábado e deixou que fosse abordado com o título divino de Senhor, ou Ele era realmente Deus? Provocou escândalo quando perdoou os pecados. Isto era, aos olhos dos homens de sua época, um crime capital. Mediante milagres e sinais, mas de modo especial, por meio da ressurreição, os discípulos reconheceram quem era Jesus e o adoraram como Senhor. Esta é a nossa fé, a fé da Igreja. Participe também do quadro As Razões da Fé. Envie para nós um vídeo com a sua pergunta para o WhatsApp do programa Encontro Semanal, 99971-1422, ou pelo direct do Instagram que agora aparece na sua tela. Tire as suas dúvidas e esteja sempre pronto a dar a todos as razões da sua fé. Programa Encontro Semanal, oferecimento Beleza e Cia, a vida com mais estilo.